Fala aí meus lindos, tudo bem com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E tivemos aí o trailer de anúncio do Assassin's Creed Shadows Que é o jogo do Assassin's Creed que vai se passar lá no Japão E a gente vai trazer aqui algumas informações de tudo que foi falado sobre o game no geral E também a gente vai falar um pouquinho sobre os preços das edições que vem desse game Tudinho sobre as informações que a gente tem até agora dele Então antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreva aí no canal meus queridos Clica na descrição se concorrer ao Play 5 e vamos nessa para o vídeo O Assassin's Creed Shadows ele se passa no Japão feudal que é no ano de 1579 E passa na história do Japão, a gente tem o Oda Nobunaga que foi o grande unificador lá do Japão E a gente tem o mestre lá do clã dos ninjas, do clã dos ninjas da província de Iga Que é o Fujibayashi Nagato, que são esses dois personagens E assim como lá no Assassin's Creed que já teve por exemplo o Singed Kate E alguns outros Assassin's Creed, a gente tem dois protagonistas E são dois protagonistas bem opostos O primeiro é o próprio Yasuke, que é uma figura real histórica Que veio da África para o Japão E meio que ficou aliado ali a Oda Nobunaga, até onde eu sei a história E ele acabou crescendo ali no Japão porque ele tinha um porte físico, ele era muito forte Então ele meio que virou bem aliado de Oda Nobunaga Então a gente tem esse personagem conforme a gente já estava imaginando E entretanto a gente tem uma outra personagem que é uma nativa ali mesmo Do Japão, que é a Naoe E eles são meio que figuras conflitantes, é o que mostra ali no início Porque a vila da Naoe, ela foi atacada pelo Oda Nobunaga Consequentemente pelo Yasuke E aí ambos vão seguir caminhos E provavelmente a gente vai ter um link entre esses dois personagens de alguma coisa em comum Mais na frente E eles são personagens bem diferentes entre si A Naoe é bem mais voltada para o Stealth Inclusive ela é a única que tem a Hidden Blade Que é igual a Hidden Blade do Connor Aquela que vira tipo um punhãozinho assim, muito massa E a gente tem ela com todas essas skills, habilidades mais Stealth E o Yasuke que é focado mais em empurradeiro mesmo Katanas, porretes Dito ali na entrevista que ele quebra portas Então deve ter coisas, mecanismos que ele acessa ali por causa do seu porte físico E são dois personagens tão bem distintos um do outro Um vai para o lado mesmo o Assassins E o outro vai para aquele lado mais ali ação mesmo Sem muito Stealth E aquela brutalidade toda Mas cada um pode fazer um pouco do outro Então tipo o Yasuke pode sim, claro, utilizar o Stealth Não é o foco dele Então eu acredito que deve ter alguma mecânica Que não seja tão útil utilizar o Stealth Ou talvez as situações que ele se encontra E a Naoe ela também pode lutar Claro, ela não é uma personagem full Stealth Então cada um tem o seu foco Mas eles podem fazer um pouco do outro também Vamos ver como que eles vão fazer isso Porque é meio um negócio que tenta agradar vários Vamos ver se eles vão conseguir colocar muito bem ambos esses personagens aí Óbvio que esse jogo vai ter um sistema de Stealth Que utiliza inclusive um sistema de iluminação Onde você pode ficar no escuro Isso vai afetar a visão do inimigo Isso é bem bacana Você pode se esconder nas sombras Quebrar lanternas, por exemplo E isso vai dar toda uma dinâmica na questão de iluminação Que inclusive, né Esse aqui é o primeiro Assassin's Creed full nova geração Então a gente vai ter ali O que mostra gráficos bem interessantes E todas as mecânicas ali, né Voltadas pra nova geração A Naoe tem um Hulkzinho, né Que ela consegue se agarrar nas coisas Inclusive, tá Que é porque ela é uma É uma Shinobi, né Acho que é Kunoichi que fala o nome certo Mas até os devs falam Shinobi Então eu vou falar Shinobi, tá bom A gente vai ter ainda a visão de águia Que dá pra dar spot nos inimigos Mas a princípio Aquele sistema de pássaro, né Que a gente tem a partir do Orange Que a gente tem o gavião e tal Que a gente olha por cima E vai marcando os inimigos Isso não vai ter aqui Indo pra uma ida mais pros clássicos, né Isso daí é interessante de se ver E não vamos ter esta águia Que fica sobrevoando e marcando os inimigos Ali nos assentamentos Algumas coisas em questão ao combate do jogo Você não tem uso de escudos, né Então você é apenas utilizar postura, né Esquiva, por exemplo Posicionamento O Yasu, que por exemplo Ele pode utilizar o Block e o Parry Como ele é focado mais em combate Já na OE, ela pode lutar Mas ela, por exemplo Não tem o Parry, tá Mas ela pode ali Dar tipo um Deflect Em alguns ataques de inimigos A Ubisoft não falou muita diferença Entre os Parrys e o Deflect De acordo com a matéria da higiene Que eu tava vendo aqui Mas devem ter diferenças E devem ser um mais fácil Que o outro de executar Porque um é mais habilidoso nesse quesito Tem durabilidade de armadura dos inimigos Que podem quebrar durante o combate Isso é bem legal Existem várias armas do período Que pode utilizar As Katanas, claro Mas tem aquele porretão Que é o Kanabo Que é o nome As lanças shurikens Com nais Tem a Kursiri Daná, né Que é Kursiri Gamak Que é tipo aquela corrente Com a foicezinha na ponta Então a gente tem todas essas habilidades Armas clássicas Aí do Japão Feudal Inclusive E o jogo Ele tem também Tipo uma dinâmica De as armas afetar muito As coisas ao redor Vamos ver como é que isso vai ser implementado Isso vai ficar bem feito Porque é um jogo de nova geração Mas por exemplo Se você cortar com a Katana Ela vai cortar Ali madeira Árvore Essas coisas Entendeu Se você bater Você vai ter Ali marcas Se você bater com um porrete Na uma madeira Você vai ter marcas ali Talvez você vai quebrar as portas Por exemplo Como é falado Então a gente tem Essa mecânica das armas Com o cenário Vamos ver como ela vai ser implementada Pode ser algo bem legal Ou pode ser algo bem Mais ou menos Vai depender muito O Yasuko inclusive Ele pode utilizar Uma espécie de riflezinho ali Que dá ele um pouquinho De longo alcance Cada uma dessas suas armas Por exemplo Ela tem a própria Árvore de habilidades Então você vai escolher Qual que você quer Se você vai E querer ir pra Katana Ou enfim Pro clubzão ali E você pode Craftar suas arminhas E constantizar elas Fazer transmog Vai ter transmog No jogo E também A gente tem ali Skills de combate Que você tem Tipo umas Pergaminhos ninjas Que você vai desbloqueando E entretanto Embora ambos Sejam diferentes O Yasuko e a Naoe E eles tem Árvores de habilidades Individuais Eles compartilham A experiência As armas Então assim Vocês vão ter Mecânicas diferentes Com esses personagens Mas você Por exemplo Ah se eu usar só o Yasuko Quando você precisar usar a Naoe Você não vai estar Tipo under level Nem nada do tipo Ele vai funcionar Perfeitamente No Assassin's Creed Shadows Também a gente vai ter As estações do ano Conforme você progride E tal né Vão tendo estações diferentes Primavera Verão E etc E é bem legal Essa mecânica E também Dependendo de como Ela foi implementada Porque as estações Vão afetar O seu stealth No jogo Porque por exemplo Se você está Em épocas Que não está na primavera Fora da primavera Você tem menos Flores Plantas Que você consegue Ficar ali dentro Dessas bochezinhas Né Desse matinho E se esconder Se você estiver no outono Isso não vai ter No inverno Por exemplo A água congela Então Tem locais Que você poderia entrar Se esconder Mergulhar Que vão estar ali bloqueadas Então O sistema De estações Ele modifica também Coisinhas na gameplay Eu achei isso muito da hora Se isso for implementado Numa gama Bem legal Não for só Alguinho aqui e ali Vai ser algo muito Muito legal né Se for algo que seja Meio que game changer Assim pô Eu tenho que esperar A próxima estação Pra acessar esse ponto aqui Pode ser bem interessante Dependendo da forma Que isso for implementado E As estações Também afeta O comportamento De NPCs No verão Por exemplo Você vai ver Samurais Ali espalhados Procurando você Cortando Ali a grama Pra poder tentar Te procurar Por exemplo Já no inverno Os NPCs Eles vão ficar mais Ali em locais quentes Tipo fogueiras Ali Então você vai ter Outras formas de abordagem Muito bacana Também Eu achei isso aqui Ah e também As estações Vão impactar Nos sons Que você faz Tipo na neve Ou dependendo Do terreno Que você esteja E dependendo Do clima Que tiver ali Vai impactar Também nos sons E como os inimigos Podem te detectar O tamanho do jogo Que é algo Que muitos ficam ali Putz Vai ser grandão Igual aqueles full RPG Aparentemente vai O tamanho do mapa É comparado Com o do Assassin's Creed Oranges Que não é gigantérrimo Mas ainda é gigante Tá Ele replica A região central Ali do Japão Dividido ali em províncias Tem a Iga Que é a casa ali Da Naoe Que é a personagem Que joga Arima Que é uma locação De batalha ali Omi Então tem várias localizações Ali por parte Do próprio Japão E cara Isso aqui Eu achei muito legal De como isso foi implementado A Ubisoft Está deixando de ser Ubisoft E é bem louco De ver isso aqui Tá O sistema de sincronização Dele vai ser diferente Vai ser reimaginado Você ainda pode subir Você vai subir Nos negócios Vai sincronizar Só que você não vai ter Tipo Ah você sincronizou E vai desbloquear Centenas de iconos Ali no mapa Não Você vai ali Ver E você vai olhar Na área E você vai ver Os pontos de interesse Dali E dali você vai marcar Onde você pode ir Uma parada Meio Zelda Isso aqui Você vai lá Para o alto Ali Você olha as distâncias E você meio que marca Um ponto ali Então você vai E vai procurar Depois Esse local A Ubisoft Falou Que tem vontade De utilizar Menos ícones Dessa vez Então a gente ainda Vai ter os ícones Mas vai ter bem menos Isso é muito interessante Vamos ver como Ela vai aplicar Isso aqui Mas A sincronização Ainda vai estar ali E vão funcionar Como fast travel O Shadows Vai ser numa vibe Se eu não me engano O Mirage Acho que ele estava Assim já Que você não tem Uma campanha bem linear Então você tem Tipo vários alvos E você vai Em qual alvo você quer Nessa ordem E aí eles vão Se afunilando Talvez E aqui novamente É frisado Esse negócio Que eu achei interessante Tem inimigos Nessas alvas Que você vai encontrar De vez ao acaso Explorando Outros você precisa Entrar no local Mais stealth Mas é que eles Não querem Ficar mostrando Toda hora A direção certa De você ir E você vai ter que explorar Eles estão indo Nessa vibe agora De mundo aberto Que está fazendo Mais certo Mais sucesso De certa forma Que é o Elder Ring O Zelda Que ele não te fala tudo Você vai descobrindo Muita coisa por si só Ele vai tentar fazer Talvez um híbrido Meio disso Um meio termo disso Só que eu achei Muito legal Eu achei muito interessante Isso E dependendo Como a Ubisoft Aplicar Esse mundo aberto Vai ser bem divertido Do Assassin's Creed Aquilo do jeito Que hoje em dia Eu acho que é o que Melhor funciona Aí A gente tem as quests Que você pode concluir Tanto com Yasuke Quanto com a Naoe Então você escolhe A forma que você quer Se aproximar Dessas quests Por mais que eles tenham Ainda missões específicas De cada personagem Mas as quests principais Você pode fazer Tanto faz Tanto faz Tanto faz Dos personagens E as side quests Também estão Ali disponíveis Além da campanha Principal E você tem Castelos Templos Etc Ali dentro do jogo Também E você pode Inclusive construir Uma rede de espiões Que podem ser enviadas Em missões Para poder descobrir Coisas sobre seu alvo E etc Não está do Brotherhood Isso daí E também tem um esconderijo Onde você pode Ali ter os seus aliados Provavelmente você vai poder Customizar esse esconderijo E etc O que eu acho Muito bacana Aí tá Então assim meu povo Eu fiquei bem animado Com essas informações Esse novo rumo Do mundo aberto Da Ubisoft Que eu achei Mega interessante Vamos ver como Eles vão aplicar isso O Ubisoft não consigo Colocar a mão no fogo Ou ficar com uma expectativa Extremamente alta A gente precisa ver Mas é animador Pelo menos né Mas vamos falar Dos preços do jogo Porque sim O preço está Igualzinho A mesma coisa Que eles fizeram Com o Star Wars Outlaws Então vamos dar Uma olhadela Aqui bem rápido Para a gente ver Esses valores Aqui a gente tem Os valores Bonitos do jogo Mais uma vez A gente tem a versão Ultimate Incluída Na Ubisoft Plus A Ubisoft Está tentando Sempre vender Os seus serviços Entretanto Quem está no Play Se lasca muito Nesse quesito Aqui da Ubisoft Porque o Ubisoft Não está disponível No Playstation Né A melhor alternativa Para mim É a Ubi Plus Tá É Tem o ponto De que É uma assinatura Então a partir do momento Que a assinatura acabar Você perdeu o jogo Só que dependendo Né Você vai jogar Você vai ter um mês De assinatura Você consegue fazer O conteúdo E se você não for Aquele cara Que vai ficar Revisitando o jogo Você vai zerar E esquecer O Assassin's Creed Shadows Tá Mas vamos lá Ver as outras versões A versão mais barata Com a sua nova geração A gente tem um jogo padrão E tem um bônus de reserva Tá Que você tem uma missão adicional Como a Ubisoft Viu fazendo aí Fez com o Outlaws Que eu não concordo Que é jogando aos cachorros Tá Eu vou ver aqui Se abaixo tem algum detalhe Sobre essa missão Mas não tem A edição Gold Você tem ali Esses dois E você tem um passas De temporada Ao mesmo tempo Que custa R$500 R$49 Isso aqui tudo Tá E Você vai Desbloquear duas DLCs Dois conteúdos adicionáveis Depois E tem um acesso Antecipado de três dias O que é Bacaninha Né É bacaninha Você ter acesso Antecipado Dependendo se você É aquele cara Ultra hypado Né Nesse caso Acesso antecipado Eu acho que só vale a pena Se você cria algum tipo De vídeo Se você tem canal Ou você tá querendo montar um canal Aí vale a pena Porque eu acho que Se você é um jogador comum Cara Você esperar três dias Sei lá Não vejo muito problema Enfim E a gente tem A caríssima Ultimate A edição que tá com R$650 Né Que vem tudo isso daqui Que a gente falou Passa temporada E vem esse pacote Ultimate Né Que vem O pacote do personagem Seikiryu Que tem conjuntos De armas Pro Noe E Asuki Tá E o Berlock Dente do dragão Acho que são cosméticos Acho que ali embaixo Deve ter alguma imagem O pacote Esconderijo Do Seikiryu Contém quatro ornamentos Exclusivos Para personalizar O seu esconderijo Com o tema De Liga Shinobi Ah Como a gente falou A gente vai ter O nosso hideout Nosso esconderijo Que a gente vai ter O nosso próprio grupo Que a gente pode recrutar De espiões E etc Então a gente vai ter Esses esconderijo Que a gente vai poder customizar E vem coisas aqui Que você pode customizar Cinco pontos de habilidade Então você vai ficar Você vai começar o jogo Um pouquinho mais forte Maravilhoso Filtro do dragão Para o modo Pô os caras vão vender Filtro de modo fotografia Mano Eu tenho até vergonha De colocar isso aqui Pelo amor de Deus Né Pelo amor de Deus Né Mas enfim É bem assim Sinceramente Não vale a pena Você pegar Essa edição aqui Por nada Né Eu acho que é melhor O melhor custo É o Ubisoft Plus Que você ainda vai ter O acesso antecipado De 3 dias Se você ainda tem O pacote Ultimate A Ubisoft Plus É a melhor opção Né Já no Playstation A melhor opção Para mim 350 reais Vai ser a melhor opção Se você gosta De Assassin's Creed Ou a sua opção Vai ser melhor Esperar Uma promotion Né Aqui a gente tem Um pouquinho Né É O Essa imagem Está bem pequena Não sei se vocês vão Conseguir enxergar direito Mas a gente tem aqui O pacote Né Que é Essa aqui É bonito Né Até bonito As armas Mas a roupa ali Os pacotes esconderijo Parecem legal Mas nada Que você vai pagar 200 reais Pelo amor de Deus Né Então meu povo É isso aí basicamente Tá A edição do Assassin's Creed Eu confesso que eu fiquei animado Pelo estilo de mundo aberto dele Vamos ver Porque é um estilo de mundo aberto Que hoje em dia é bem legal Vamos ver como o Ubisoft Vai conseguir fazer isso daí Né E é basicamente isso E aí Vocês gostaram do jogo O que vocês acharam Deixa aqui nos comentários Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau